As mina aqui do baile tão querendo putaria Mexeu com o R5, vai ter que sentar na pica Então faz 360 na pica do pai Então faz 360 na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica do pai Na pica do pai, na pica do pai Caralho, nem sabia que o Rico TDA tava tão famoso assim As mina aqui do baile tão querendo putaria Mexeu com o R5, vai ter que sentar na pica Então faz 360 na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica do pai Então faz 360 na pica, na pica do pai Aífelence E aí